Fala, querido Peleja! E hoje o Fala do Eixo é sobre o clube considerado o rei do Amazonas, meu! O rei do Amazonas, ou o leão do Amazonas, né? A gente vai falar sobre um clube de uma cidade muito legal que a gente quer um dia ir lá e gravar um documentário sobre futebol local em Manaus, o Nacional do Amazonas. Se você quer acompanhar as notícias, as escalações do seu time, baixe o aplicativo OneFootball, aplicativo gratuito para iOS, Windows Phone e Android. Eu estou usando uma camisa bonita do Náutico, se o Náutico for seu clube favorito, é só selecionar no próprio aplicativo o Náutico como seu clube favorito que você vai ter notícias, escalações, dá para ver qual é o elenco atual do Náutico também. Agora, com um episódio sobre o Nacional do Amazonas, você também pode escolher o Nacional como seu time favorito e acompanhar todas as escalações e os resultados do Nacional. A gente colocou o link na descrição para você baixar e roda a vinheta! No ano de 1913, o Nacional Futebol Clube dá início à sua história em Manaus, no Amazonas. Mas quem acha que o seu primeiro nome era esse, está muito enganado. Não, tinha uma coisa meio inglês aí, né? Era chamado de Eleven Nacional. Isso porque a influência que tinha ali com alguns britânicos da região, que jogavam futebol, acabou influenciando no nome. Só que como esse clube era jogado por muitos brasileiros, eles apelidaram e colocaram o Nacional junto, então ficou Eleven Nacional. E para quem não sabe, Eleven é 11 em inglês. E pouco tempo depois, até com uma forma de combater esse preconceito de só estrangeiros jogarem e praticarem o esporte ali na região, eles trocaram o nome de Eleven Nacional para Onze Nacionais. Até para atrair os brasileiros mais, né? Um tempo depois, mudou o nome de novo para Nacional Futebol Clube. Só que era Futebol Clube. Sim. É, não saiu totalmente, né, o inglês. Mas isso é comum em vários clubes brasileiros, né? Até o Futebol Clube. É, um pouco mais tarde, aí sim, abraserou tudo. Virou Nacional Futebol Clube. Desde cedo, o Leão da Amazonas já demonstrou que seria um competidor fortíssimo na região, tendo conquistado sete campeonatos amazonenses em oito anos, até 1923. Se você acha que isso é pouco, né, sete títulos é pouco, o clube conquistou 18 títulos na era amadora do campeonato. E logo depois, quando terminou a amadora, ele ganhou o último título e ele foi lá e ganhou o primeiro título da época profissional. Então o cara zerou o jogo. E com tanto sucesso assim no estado, o Leão da Vila Municipal acabou chamando a atenção do Brasil inteiro. Tanto é que o Flamengo quis jogar contra ele. Um amistoso. Um amistoso. Só que acabou ficando no 0x0. Não contente, tentou novamente, vamos jogar de novo. Acabou perdendo por 1x0 em Manaus. Pro Nacional. Pro Nacional. Pra, né, tava com um empate e uma derrota, vamos melhor de três. É, começou a se sentir meio insultado, né? É, começou a rolar isso. Não conseguiram na terceira tentativa também, com um empate só. Fregues, né? Começou, o Flamengo começou como freguês do Nacional. A fazenda tão boa que em 1969 aconteceria um dos maiores feitos do clube, né, Murilo? É. Foi organizado, foram organizados dois campeonatos nesse ano. O Centro-Sul e o Norte-Nordeste, certo? E o vencedor de cada um dos torneios ia se enfrentar na final. Claro que o vencedor do Norte-Nordeste foi o Nacional, de forma incontestável. O Nacional, então, ia enfrentar o Grêmio e o Maringá, que era o vencedor do torneio Centro-Sul, do Campeonato Centro-Sul. Essa disputa entre os dois aconteceu no Maracanã, lotado. Por que o Maracanã lotado? Não é que os torcedores se deslocaram até lá. Até poderiam, mas não era isso. É porque nesse mesmo dia ia rolar uma partida do Brasil, a última, antes da Copa de 70. Então esse jogo era o de abertura do jogo da seleção. Olha a importância do jogo. É incrível. A galera compareceu. E o jogo foi 1x0 pro Nacional, com o gol do ídolo Pepeta. E a euforia foi tanta que o governador... Como é que era o nome do governador? Daniel Ayosa. Ele decretou dois dias facultativos, né? No Amazonas. Imagina a festa. Imagina a festa que foi. E até, por muitos, é considerado um dos títulos mais importantes. Talvez o mais importante da história do Nacional. O mais representativo, né? O que deu muitos holofotes. O título que deu muitos holofotes nacionalmente. Em pleno Maracanã lotado. Antes da partida da seleção e tudo mais. Três anos depois, em 72, o Nacional se tornaria o primeiro clube do Norte a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Não foi uma campanha muito boa, né? Foram só quatro vitórias no torneio. Mas uma delas foi contra o Corinthians, certo? Um 2x0 contra o Corinthians. Bem representativo também. Mesmo participando de várias edições da Série A, o Nacional foi sumindo do cenário nacional. Por que isso? Por dois fatores. O primeiro foi pelas atuações, né? Abaixo da média. Abaixo da média. Acabou sendo rebaixado algumas vezes e tal. E a segunda é pela preferência da grande mídia por clubes do eixo Rio-São Paulo, certo? Foi se fortalecendo clubes do eixo Rio-São Paulo por mais atenção na mídia, por mais espaço na TV. E clubes como o Nacional e até clubes de outras regiões do país foram desaparecendo pra torcida dos outros cantos do Brasil. Mas aqui no Peleja a gente conta a história dos clubes fora do eixo, certo? Por isso que esse programa Fora do Eixo a gente quis dar esse espaço pro Nacional e o espaço pra tantos outros, até de outros países, né? Até os de Portugal, como essa camisa bonita do Boa Vista. Que o dia vai estar aqui no Peleja. E se no início da sua história os títulos amazonenses vinham mais fácil, né? De forma mais tranquila, o Nacional começou a ter uma dificuldade financeira e ficou cada vez mais difícil de vencer os títulos. Parte disso também por conta da presença da torcida que foi diminuindo. O time foi indo mal, a torcida foi indo menos e o clube arrecadava menos, certo ponto da história. Mas é claro que ele não deixou de se tornar o rei do Amazonas, vencendo vários títulos invictos e até um vice-campeonato invicto, que é uma coisa rara, né? Em 1995 o Nacional foi vice-campeão invicto e até a produção desse episódio, né? Até a publicação dele em 2019, o Nacional é o maior detentor de títulos do Amazonas. Vira e mexe o Nacional também figura entre torneios como a Copa do Brasil, a Série D. Na Copa do Brasil, inclusive, já chegou às oitavas de final, deu trabalho pra muito clube relevante, outros clubes relevantes no cenário nacional. Também costuma ter jogadores icônicos que passam pelo clube ou são revelados, enfim, que tem atuações importantes com a camisa do Nacional, né, Pochê? Um dos mais importantes é o Pepeta. Que eu tinha citado, que fez o gol lá no Maracanã, né? Exatamente. Outros jogadores um pouco mais famosos que passaram por lá foram o Paul Isidoro e o certo sucesso foi o Dadá Maravilha, com seus gols também. Não existe gol feio, né? Feio é não fazer gol. E falando de gol, uma cria da base do Nacional é o França, torcedor de São Paulo, vai lembrar bem do França aí, que fazia muitos gols pelo time. Foi revelado pelo Nacional. Foi revelado pelo Nacional e deixou muitas alegrias pra torcida também. E é isso, galera. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar ele, dá o like também nesse vídeo e se inscreva no canal. É isso, mais um Clube Fora do Eixo, né, que é representado no Peleja. Comente aí qual outro Clube Fora do Eixo você acha que tem que ter aqui no programa. E até a próxima. Falou!